Olá pessoal, sou o deputado Fábio Osterman, estou aqui na ERS 118 em Gravataí, próximo da entrada de Alvorada, ao lado do Darcy Zotts, que é o coordenador do movimento 118 Sem Pedágio, para mostrar para vocês um pouco do movimento dessa estrada, que é um trecho em meio à nossa região metropolitana e que o governo do estado quer instalar uma praça de pedágio, Darcy. Fala um pouquinho para a gente sobre esse movimento. Exatamente, Fábio. Obrigado pelo apoio, deputado Fábio, nos apoiando desde o início, desde sempre. Aqui é uma zona urbana, minha gente. Carros, fluxo muito intenso. Não se coloca pedágio em zona urbana. Pouco atrás, na Preway, tinha um pedágio, pedágio da Preway. Nós transferimos para a pós, a fábrica da GM já trouxe muito desenvolvimento, tanto para o lado de cá, Gravataí, desculpa, Alvorada e Viamão, como para o lado de lá, que pertence a Gravataí. Então, é uma zona que não se coloca pedágio. Outro problema, um grave problema social. Municípios com PIB baixíssimo. Alvorada é o número 497. É a cidade com o menor PIB per capita do estado do Rio Grande do Sul. Vai impactar diretamente as empresas que vão acabar saindo do município e novas empresas não virão. Um último absurdo. A duplicação dos 16 quilômetros que o governo está propondo fazer com essa praça custa 100 milhões. A praça que vai ser instalada aqui, que não vai ser instalada aqui, arrecadaria em 30 anos, 4 bilhões. Podemos fazer 40 duplicações, Fabio. Inclusive, se for o caso, não precisa nem duplicar. Se essa é a contrapartida, a comunidade abre mão da duplicação. Acho que é muito injusto se penalizar justamente comunidades como Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, que têm dificuldades sérias de desenvolvimento com mais um obstáculo como esse. Então, Darcy, conta comigo nessa caminhada aí e vamos um sprint. 118 sem pedágio.